Já estamos de volta e ó, com o meu copo de leite, porque hoje é o dia 1º de junho, celebrado o dia mundial de leite. Um setor tão importante, né, para o agro, que gera empregos, divisas, garante a segurança alimentar, oferece à população um alimento saudável, nutritivo e, olha, muito saboroso. Mas para continuar no mercado é preciso investir. Por isso, uma empresa especializada em tecnologias inteligentes para o agronegócio organizou um painel sobre sustentabilidade e bem-estar animal na indústria do leite. E sobre esse assunto eu converso ao vivo com o gerente de vendas para bovinos de leite, o Daniel Lobato, que já está aqui com a gente. Ô Daniel, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso Bem da Terra. Tudo joia, Pedro. E você? Bom dia para todos aí que estão nos assistindo. Bom dia. Bom, feliz dia do leite, meu amigo. Um dia tão importante aí para nós celebrarmos o setor leiteiro. Toda a cadeia produtiva, tanto dentro, fora da porteira. Daniel, vamos começar aí com uma pergunta cerne. Por que a sustentabilidade é a palavra-chave da agroindústria? Então, Pedro, hoje todo mundo tem falado bastante sobre essa questão de sustentabilidade. É algo que é crucial, nem que é mudismo, mas é algo que é quase que obrigatório para todos os setores do mundo inteiro de trabalhar com sustentabilidade. Tanto na parte de meio ambiente, na parte social e de governança também. Exatamente. Ainda falando sobre sustentabilidade, como é que você enxerga o papel das agroindústrias dentro dessas exigências de mercado, dessas questões que vão chegando? Porque a agroindústria, na verdade, as cooperativas, elas estão inseridas nesse contexto de sustentabilidade, também gerando emprego, gerando divisas. O papel é muito importante, porque a indústria engloba um volume de pessoas muito grande, como funcionários, mas também como seus fornecedores. E aí, toda a parte ambiental, industrial, isso daí precisa ser levado em consideração por toda e qualquer indústria, não só dentro do agronegócio. Mas quando a gente fala da parte, inclusive, de empregos que você comentou mais cedo, o Pedro, a gente tem, só pensando em produtores, em fazendas de leite no Brasil, algo entre 1 milhão e 100 e 1 milhão e 200 fazendas de leite no Brasil. Se a gente pensar no mundo como um todo, nós estamos falando de, estimativo, de 133 milhões de fazendas e aproximadamente 600 milhões de pessoas que trabalham diretamente com leite no mundo. Ou seja, economicamente e socialmente, nós estamos falando de algo que pode representar a coisa de 10% da população mundial, só de trabalho direto. Então, é algo que é super importante. E as cooperativas têm um papel fundamental em equalizar muito dos fatores, facilitar muito do acesso à tecnologia e aos produtores também. Com certeza. Agora, falando em pesquisa e inovação, o que o mercado tem exigido das indústrias? Também dos pecuaristas, de forma geral? Porque é um trabalho conjunto, a gente sabe que a gente está inovando muito. Tem leite A2A2, tecnologias que ajudam a trazer para uma pessoa que tem uma certa intolerância, um poder degustar um delicioso leite como a gente está tomando aqui de manhã, também para outros produtos. Questão também relacionada ao bem-estar animal, de que forma o mercado em si está demandando e a indústria e os produtores estão atendendo. Então, essa questão de a demanda do mercado consumidor, ele quer entender muito mais sobre de onde vem esses produtos, como que ele é feito, como que é conduzido a produção lá na fazenda. E quando a gente pensa em bem-estar animal, é algo que toca qualquer pessoa. Ninguém quer que os animais que estejam em produção e nos ajudando, nos alimentando de maneira adequada, estejam sofrendo lá durante a produção. E é legal a gente ver que a tecnologia vem para ajudar muito nisso. Então, várias inovações relacionadas a monitoramento de vaca, a gente abordou isso até uma brasileira que é professora nos Estados Unidos, participou desse painel nosso nos Estados Unidos, a Márcia Endres, e estava comentando exatamente sobre o papel dessas tecnologias como colares de monitoramento, os robôs que ordenham as vacas voluntariamente, ou seja, várias coisas que vão ajudando muito a gente a mostrar para o consumidor que os animais estão sendo muito bem cuidados também dentro das propriedades. Com certeza. É uma questão relacionada ao bem-estar animal, que traz resultados para o pecuarista, o consumidor está atento cada vez mais a essas questões e o produtor também precisa se adequar às inovações tecnológicas para isso. Agora, só para a gente encerrar rapidinho, olhando essas tendências de mercado, quais os desafios que você enxerga na próxima década? O mercado tem muito falado da Agenda 2030, as demandas e oportunidades da próxima década, o que o setor da pecuária leiteira, seja na indústria, seja na parte dentro da fazenda, até mesmo do consumo, o que é de desafio que deve ser superado ou quais desafios deverão ser superados nessa próxima década? Olha, quando a gente fala no momento atual, a primeira coisa que a gente precisa pensar é claro que a questão de custo tem um peso bastante importante, porque até o levantamento do IFCN diz que atualmente, em torno de quase 60% dos produtores, tem dificuldade em cobrir os custos de produção. E aí, por isso que o ganho em escala, em produtividade, ele é super importante, o produtor usar mais tecnologia e tornar suas vacas mais eficientes. Isso é bom para o produtor, porque economicamente é mais viável, ele vai ganhar mais dinheiro. É bom para o meio ambiente também, porque isso diminui a pegada de carbono por unidade de leite produzida. E eu acho que um dos grandes desafios para a cadeia como um todo é exatamente trabalhar inovações que garantam a sustentabilidade ambiental, social, mas que a gente continue sendo um dos principais ingredientes da alimentação humana para garantir a nutrição a todos, né? Porque nós estamos falando de uma boa parte das pessoas ainda que tem deficiência nutricional no mundo e que a gente precisa ajustar isso no mundo como um todo, né? E o leite tem um papel fundamental fornecendo nutriente para as pessoas que precisam, para todos nós, na verdade. Com certeza. Daniel, muito obrigado pela sua participação. Tenho certeza aí que todo mundo está em casa, já entendeu a relevância ainda mais deste produto para a nossa economia e para todos os sentidos aí da nossa vida. Muito obrigado, um feliz dia do leite para todos. Eu acabei tomando quase todo aqui o copo. A Aline me entregou, a nossa produtora, coordenadora do programa, me entregou aqui. Eu falei, olha, vou acabar tomando tudo. Acabei tomando, com o mal restinho aqui na matéria que eu vou chamar daqui a pouco. Obrigado, viu, para a sua participação.